Fala senhores, let's get on following because it's very dangerous in Chico e Trust. Review da bota Forma Ice Pro Flow. Moto Sprint. Segura filho. Pô mas Durva, eu nunca ouvi falar da Forma. Fica tranquilo, então vamos um pouco de história pra você. Primeira coisa que você quer uma referência de quem usa. Danilo Petrucci, vulgo Petrucci, MotoGP, usa a Forma. Essa bota é uma bota italiana. A marca nasceu em 99, só que ela já existe na cabeça do casal há muito mais tempo. Senhor Ivano Binotto e senhora Simonetta, com mais de 25 anos de experiência, resolveram criar algo totalmente revolucionário e inovador. Está aqui, na minha frente e na sua frente agora. Vou falar dos detalhes da bota. Eu trouxe aí meu modelo, porque esse fim de semana eu fui ao solo e não só testei o conforto como as proteções. Passou no teste. Meu modelo não existe mais. Eu peguei o penúltimo, veio um Chico aqui e pegou o último. Só que agora veio o modelo acima, que melhorou. Vou mostrar pra vocês. A abertura é lateral. O tecido interno é mesh. Então você fechou aqui. Encaixa ela aqui no velcro zip. Fecha essa lateral. E o tesão é agora. Então você vem aqui, passa aqui. E com a bota vestida você vem na sua perna e regula por aqui. Luxo, né? Aí pra soltar você aperta aqui, ó. Apertou aqui, ele solta. Aqui, no peito do pé, você também tem a regulagem. Eu vou fechar na terceira e encaixa aqui, ó. Então agora tem uma proteção nova. Na velha, que é a minha, ó. Ele ficava aberto o encaixe. Tá vendo? Então aqui é um plusinho aí. O tecido agora é perfurado, ó. Tá vendo? Então ajuda na transpiração. Ó, aqui já é mais fechado. O slider é em alumínio. Substituível. E tem na loja. Aqui você tem uma ventilação. Que sai por aqui, ó. No calcanhar. Tem essa proteção. Aqui também. Então, esse slider superior, ele tá no mesmo alinhamento do de baixo aqui, ó. O que acontece pra você entender? Quando eu caí, ó, repara onde desgastou. Aqui. E aqui, ó. Então, cumpre muito a função e protege a bota. Aqui eu substituí aqui, troquei. Já era. Pra você ter uma noção, olha aqui, ó. Como protegeu. Detalhe fundamental. É o sistema de antitorção que tem, ó. Tá. Então o que acontece? Você troca a perna aqui. Não deixa quebrar pra um lado e pro outro. Fica firme. Esse sistema aqui, é com rolamento. Então, geralmente as botas, elas fazem um barulho de... Nheque, 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 nheque. Aqui não. Só faz o barulho do couro, ó. Então, quando você anda, você não parece um robô. A sola é vulcanizada na bota. Muito mais resistente e não abre. Dá uma olhada aqui, ó. De apoiar na pedaleira e na balança. Olha agora o modelo novo. Tem um grip aqui, ó. Que trava mesmo. Dá mais estabilidade, mais apoio. Então o pé, ele fica mais firme. A bota superou minhas expectativas. Eu adorei. Eu sou um cara chato. Eu tinha uma bota da Cid, que eu adorava. E essa bota fez me lembrar a bota da Cid com mais conforto. Eu, confesso que quando eu coloquei, eu fiquei meio que assim. Mas é animal. E justamente o nheque, nheque, que é detalhe besta. Mas incomoda. E ela consegue ter a mesma proteção lateral. Ter a regulagem. Ter a regulagem do peito e do pé. Então é uma bota que me surpreendeu. Me protegeu. E ficou confortável. Essa aqui foi o modelo que eu estou usando. Então já foi testado esse final de semana. Se saiu extremamente bem. E é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do review. Forma. Ice Pro Flow. A bota é top. Vai sem medo. Você vai gostar. Lógico. Prova. Ver como fica seu pé. Vestiu casou. Manda bala. Só um detalhe. Nessa bota, eu uso 43 europeu. E ficou 42. Tá? Europeu. Então, você tem uma base aí. O preço está na tela. E é isso aí. Let's Together. Aguardo o próximo review. E é isso aí.